Boa noite a todos, hoje 19 de junho de 2017 nós estamos reunidos para darmos continuidade ao estudo do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier nós estamos na mensagem de número 11, berço começamos ela semana passada e hoje nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo e que as células germinais, por semente vivas mas antes vamos fazer a nossa prece de abertura vamos lá divino amigo Jesus amor de nossa vida irmão amado companheiro inseparável modelo e guia da humanidade terrena nós aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em torno da obra pensamento e vida e todos nós Senhor da vida ávidos com sede de entender o teu evangelho de amor para começarmos para começarmos a sentir e naturalmente viver o amor Jesus a obra pensamento e vida a obra pensamento e vida complexa ainda para nós para mergulharmos o quanto ela nos solicita precisamos precisamos Senhor da vida da assistência dos teus mensageiros que os amigos espirituais que aqui se fazem aqui estão possam nos ajudar possam nos ajudar no entendimento dessa obra possam nos ajudar nos intuindo para que possamos tirar o espírito que está na letra muito obrigado divino amigo por essa oportunidade permaneça conosco muito obrigada amor querido então vamos lá uma coisinha interessante quando o espermatozoide fecunda o óvulo que forma ali o zigoto a primeira célula olha que interessante todas as células produzidas a partir do zigoto possuem os mesmos gêmeos a partir da primeira então nós sabemos que o corpo perespiritual do espírito reencarnante já se acopla no zigoto porque lembra que o arquivo a origem não é o zigoto o zigoto é a origem do corpo mas a matriz de tudo quem comanda quem diz quem em verdade vai dizer como cada célula tem que se comportar é o corpo perespiritual do espírito reencarnante por isso por isso MOB modelo organizador biológico então quando a biologia vai estudar todo esse processo da formação do corpo ela está vendo já um resultado é igual quando nós vamos estudar em livro dos espíritos quando ele vai falar do fluido elétrico fluido magnético ele diz assim isso não é a origem isso já é uma transformação do fluido universal já é uma transformação então a mesma coisa eu falo do corpo essas células e o corpo ela já está recebendo as informações quem está dando é o perespírito do reencarnante do dono do futuro corpo que vai ser utilizado entendemos isso? lá na instituição da reencarnação do Seja de Mundo eles falam de espíritos construtores que são eles que são responsáveis por essa ligação acoplamento esse acoplamento eles são magnetizadores e eles trabalham fazendo esse acoplamento desse perespírito reencarnante na célula ovo original que vai dar origem ao corpo físico e aí aqui no nosso texto ele estava falando nessa parte aqui é que as células geminais por sementes vivas reproduzem os nossos clichês da consciência no trabalho impalpável da formação de um novo corpo esse trabalho impalpável pertence aos espíritos construtores por isso que nós nunca vamos não vamos ter nós não vamos conseguir materializar isso porque os espíritos construtores é que fazem essa parte é esse trabalho agora lembra eu estava pensando que esse trabalho do perespírito era um trabalho de automatismo pelas próprias necessidades do espírito mas tem essa assistência nessa é lá Alexandre esclarece para André que pergunta sobre isso se tem alguém que consegue fazer isso sozinho ele disse que alguns dispensam determinadas partes do concurso ou seja isso é para o espírito que já está superior é dominando as situações né porque ele disse a grande maioria ainda é de inconsciente nós fazemos eles dormirem para que não atrapalhe o processo é agora sempre bem recordar e lembrar que a reencarnação de ser desmundo não é uma reencarnação do coletivo é uma particular e é raressa é programada então as reencarnações elas irão acontecer num montante vamos dizer por um automatismo mas um automatismo mas acompanhado por espírito mas de uma forma coletiva e de certa forma é como se fosse assim a própria lei agindo a própria lei porque não precisa de tanta particularidade porque é um montante é um grupo quase todos na mesma dificuldade as mesmas então vai então não é uma regra a reencarnação de ser desmundo é uma regra é uma regra tá bom e é porque é uma regra porque é uma reencarnação programada nós falamos isso a semana passada lembra? agora dispensar o auxílio uma reencarnação programada dispensando é isso de um espírito super superior que aí ele realmente ele consegue realizar isso com todo o equilíbrio do mundo então que Jesus nos conduza e que as células germinais por sementes vivas reproduzem os nossos clichês da consciência que aí entra o próprio caso do Ser Desmundo ele atrapalhava a reencarnação dele? atrapalhava ele tinha complexo de culpa ele tinha ansiedade em relação ao resultado já da encarnação que ainda nem tinha começado ele temia por falhar ele e ele ficava alimentando esses pensamentos e como pensamento é vida ele atrapalhava o processo reencarnatório dele mesmo com aqueles pensamentos muito bem vamos lá na câmara uterina já está lá no útero o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal ou ou olha só na câmara uterina o reflexo dominante de nossa individualidade do espírito reencarnante impressiona a chapa fetal ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam forjar que seria a própria oficina os alicerces do novo instrumento físico você vê aí o espírito atuando e ele utiliza aqui o que? o reflexo dominante de nossa individualidade então fojam trabalho os alicerces do novo instrumento físico selando nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo até o tempo que vamos ficar o corpo que iremos vamos ter de certa forma tudo isso está numa programação de vida esse reflexo dominante seria o nosso padrão não não o reflexo dominante onde é que tu pegou o reflexo dominante na câmara uterina o reflexo dominante de nossa individualidade qual é a função do reflexo é refletir o reflexo dominante de nossa individualidade então é a minha individualidade refletindo no próprio corpo que vai formar é o reflexo mesmo consciente ou inconsciente quase sempre é inconsciente quase sempre é inconsciente você pega um suicida ele carrega a sua individualidade ele vai refletir na formação do novo corpo é um reflexo o corpo perespiritual vai refletir no novo corpo que vai ser formado não e quando ele fala aqui impressiona a chapa ele fala como isso é essa psicografia antiga chapa é de foto é de foto é imprime não imprime porque o que é uma foto a foto é uma chapa de ti é tu mesmo é uma reprodução tua então quando eu dizer que impressiona a chapa fetal é tu que vai a tua a tua personalidade que vai sair ali não tem como não não tem como não então a a ciência ela estuda já o corpo ela vai dizer olha essa má formação foi resultado desse DNA que está nessa célula ele está certo ele está certíssimo o único erro é achar que a origem veio da célula e que foi ao acaso e que foi ao acaso a origem é mais profunda a origem é o que foi na verdade a célula já é um resultado de quem deu origem a ela quem foi que deu origem a ela o perispírito de um espírito reencarnado por exemplo o segismundo ele tinha que vir com uma dificuldade fala aí qual é ele tinha que vir com uma dificuldade cardíaca tanto que o momento dessa ligação dele tinha que ser determinado porque o momento determinado da ligação dele com a célula era que definiria o tipo de distonia que ele ia ter cardíaca vocês estão vendo toda uma programação toda uma organização e ele solicitou solicitou não é que o corpo perispiritual dele estava deformado foi feito um ajuste no perispírito você está entendendo? se fosse uma reencarnação industrial o corpo perispiritual estaria danificado e automaticamente ele já iria refletir nesse caso aqui não há uma intervenção no corpo perispiritual dele para ajustar tanto que André fala em um momento que quando chegam os espíritos construtores eles trazem e dão a Alexandre Herculano como se fossem relatórios que André diz eu olhei mas eu não entendi nada e não consigo explicar a vocês porque não entendi o que estava escrito lá e aí ele ele disse que aquilo ali eram estudos relacionados ao processo de reencarnação de Sergismundo e que ali estavam contidos estudos sobre os cromossomos e como eles iam fazer para gerar a distonia que ele precisava é fantástico tem um caso de uma senhora que ela pede que modifique o corpo dela porque ela não quer um corpo muito belo então pelo corpo perispiritual ela até teria mas ela pede um ajustamento para que o corpo não venha tão belo para que ela não venha a falir então essas são encarnações o que? programadas que há um ajustamento no perispírito lembra sempre disso o modelo organizador biológico é o perispírito e é ele ele que em verdade é que vai dizer o que cada célula deve fazer a ciência está errada? não só está incompleta a pessoa consegue enxergar até determinado ponto e o resultado então na cabeça da ciência a causa da determinada enfermidade está dentro da célula tal e nós sabemos que a célula já é uma reação e não uma ação não começou nela então a causa está no perispírito nós estávamos acompanhando o seminário Medinesp e é impressionante os médicos espíritas sempre abordando a cura do corpo a cura do corpo a cura do corpo sem entender que o melhor para muitos de nós é a enfermidade e é através da enfermidade que nós vamos nos purificando quase sempre então na condição de espíritas nós temos que abordar é a cura da alma não a cura do corpo e de certa forma utilizar todas as lições da doutrina para nós entendermos a enfermidade e percebemos ela como resultado eu preciso cuidar do corpo preciso cuidar do corpo mas eu tenho que entender que a origem da enfermidade está no espírito e não no corpo o corpo é uniforme e no capítulo da reencarnação do sermudo em um momento Alexandre faz uma reflexão sobre essa situação do corpo ele diz que enquanto nós tratarmos o nosso corpo como pedaço de carne nós não conseguiríamos atingir a paz que procuramos porque a gente não trata o corpo como deveríamos tratar a gente recebe ajuda e assim o capítulo inteiro fala o tempo inteiro disso que são várias pessoas colaborando ali para que aquela reencarnação aconteça e todos os cuidados tomados e em algumas situações sergismundo mesmo trata de minar todo o trabalho que está sendo feito com seus pensamentos com a sua angústia com as situações que ele coloca em relação a situação de medo de falir e nós enquanto encarnados aqui podemos refletir a seguinte coisa quantos trabalharam para que eu estivesse aqui com esse corpo e o que que eu estou fazendo com ele muito bom vamos lá isso tudo que a nossa irmã está abordando é porque nós pedimos a semana passada para estudarmos a reencarnação de então sempre que necessário eu vou chamá-la para fazer esse complemento tá bom então fechou esse daí na câmera uterina o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico e lembra sempre que a partir do zigoto é ela o zigoto que vai comandando e dando passando DNA tudo bonitinho o gene já está todo programado a partir do zigoto não é cada uma formando isso é ciência então somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo então até o tempo que iremos ficar aqui isso está dentro da programação e da vitalidade que já vem nesse corpo vamos lá mais um pouquinho nisso não vai qualquer exaltação ao determinismo absoluto que é o que o professor ia entrando aqui e o Emmanuel já vem nisso não vai qualquer exaltação ao determinismo absoluto olha é isso é isso tu não tem como mudar não é assim porque ninguém pode suprimir o livre-arbítrio da criatura então do jeito que ela pode acelerar o processo ela pode também retardar com o qual articulamos as causas de sofrimento ou reparação em nossos destinos dentro do determinismo relativo em que marchamos para mais altas formas de emoção e pensamento na conquista da liberdade suprema dentro do determinismo relativo não é um determinismo total lembra sempre que nós a todo momento poderemos interferir volta a repetir a lição do nosso senhor jesus quando advertido com o soldado romano peça para o senhor ser julgado em roma no momento da prisão jesus disse se eu quisesse eu perdirei a meu pai e ele enviaria uma legião de anjos se eu quisesse ele fala ele pediria e o pai iria atendê-lo porque ele tem crédito para isso mas aí ele diz mas o que o meu pai quer é que eu me entregue aos judeus então nós observamos aí duas situações ele tem o livre arbítrio dele ele poderia fazer o pedido e seria atendido seria atendido mas a consciência e a lucidez dele que ele não quer mas que a vontade dele seja feita mas a do pai ele diz mas o que o meu pai quer é que eu me entregue aos judeus eu sei a vontade do meu pai e eu vou me submeter à vontade do pai então é essa maturidade que nós não temos então através do livre arbítrio eu posso mudar minha história saber se é o melhor é outra história então por isso sempre eu me submeter à vontade de Deus e quase sempre a vontade dele é irmos ao sacrifício deixar de se servir para servir olha lá nisso não vai qualquer exaltação vou repetir do determinismo absoluto porque ninguém pode suprimir o livre arbítrio com o qual articulamos as causas de sofrimento ou reparação em nossos destinos dentro do determinismo relativo em que marchamos para mais altas formas de emoção e pensamento na conquista da liberdade suprema pelo transe da morte física regressamos a vida maior com a soma de realizações que nem sempre são aquelas que deveramos efetuar cita lá quando nós vamos programar nossa reencarnação prometemos mundos e fundos e o que acontece mais um trecho da conversa de Alexandre no capítulo 12 esse falando sobre como seria a reencarnação de Sergis Mundo e do problema que está tendo entre Adelino não aceitar porque tinha voltado atrás na promessa que já tinha feito mas como acontece quase sempre os heróis na promessa fraquejam na realização porque se apegam muito mais aos próprios desejos que a compreensão da vontade divina quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre e vendo a extensão das próprias necessidades desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e realização mas logo que se apossa do tesouro do corpo físico volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus então fica aí bem claro prometemos muito mas chegando na terra o desejo fica acima esquecemos e aí o que que acontece acontece isso aqui olha pelo transe da morte física regressamos a vida maior com a soma de realizações que nem sempre são aquelas que deveramos efetuar em muitas circunstâncias as imagens trazidas da permanência na carne são fantasmas temíveis nascidos de nossas próprias culpas exigindo reajuste e pagamento a modelarem para os nossos sentidos o inferno torturante em que se nos revolvem as queixas e as aflições esse é o inferno da própria consciência e como foi isso no começo do ano passado quem é o juiz a própria consciência eis porém que a justiça fiel por misericórdia porque a lei é a lei de justiça amor e caridade porque se fosse só justiça nós estávamos fritos igual já era aqui eis porém que a justiça fiel por misericórdia nos concede o retorno para a benção do reinício retomamos assim através do berço o contato direto com os nossos credores e devedores quem eu devo e quem me deve para a liquidação dos débitos que contraímos cujo balanço efetivo já é devidamente contabilizado nas leis de vida já está tudo contabilizado balanço já está certinho Carla tem um débito e não tem caixa 2 não tem caixa 2 ela me deve uma soma alta mas eu não faço absolutamente nenhuma questão desse pagamento eu me liberto dela mas ela continua com o débito com quem? com a lei mas eu não preciso mais estar ao lado dela porque a minha ela não tem que pagar absolutamente nada isso é resultado do perdão quando você você perdoa você libera o teu devedor de ti você não exige pagamento nenhum você não exige reconciliação você não exige recompensa você não exige perdão você não exige nada você só se liberta tira daí a lição dá uma boa evolução devido ao perdão mas o outro tem um débito com quem? com a lei não é comigo agora quando eu sei eu de certa forma ela me deve e eu não a perdoo e desejo que ela me pague aí eu fico vinculada vai dar umas boas encrenças boas encarnações até 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 eu sentir que ela me pagou por isso que às vezes nós temos situações de alguém muito submissa a outro mas por que que fulano é tão submissa fulano maltrata fulano maltrata a criatura está ali nós não sabemos o passado das duas quase sempre a hoje a que cala é a que carrega a culpa o outro se sente feliz porque é o algoz a que está hoje com a carinha de santo sacana é o algoz e o outro é a vítima então o outro está com raiva porque ele quer então ele sente prazer em humilhar porque o outro deve sentir que está humilhando aquela outra criatura é uma forma de dizer assim está pagando a dívida mas é inconsciente a pessoa não sabe nem porque que sente um prazer se ela for pensar sozinha ela diz meu Deus como é que eu trato fulano daquele jeito mas ao mesmo tempo eu sinto um prazer enorme eu fazer aquilo e a outra sente um prazer também porque ela ela se sente pagando a dívida o fato de calar de se submeter alivia a própria consciência porque ela sabe que ela deve tudo inconsciente a pessoa quando a gente diz inconsciente é eu não tenho consciência o porquê eu não sei eu não lembro mas eu só sei que foi assim louco isso né mas autêntico e é um tormento para as duas consciências sim então olha só eis porém que a justiça fiel por misericórdia nos concede o retorno para a bênção do rei nisso retomamos assim através do berço o contato direto com os nossos credores e devedores para a liquidação dos débitos que contraímos cujo balanço efetivo jaz devidamente contabilizado nas leis divinas vale ressaltar que não é uma regra isso aqui isso aqui que nós estamos estudando é característica de um planeta chamado terra em que o povo que mora aqui maltrata os seus semelhantes é daqui da terra tá bom é característica daqui de outros planetas que possam ter essa mesma característica mas isso aqui não é uma regra papai não queria que nós viéssemos reencarnar para estar pagando dívida cobrando dívida pagando dívida cobrando dívida não é isso o propósito dele era reencarnar para evoluir para crescer enquanto nós estamos nesse processo de cobrar e de pagar nós estamos praticamente parados no processo da evolução autêntica então eu tenho que passar por provações quando eu estou em processo de provação eu estou em processo de evolução quando eu estou no processo de expiação eu estou parada ali reajustando o erro que fiz aprendendo com dor é isso que nós temos que entender isso não é regra de universo isso é regra para um planetinha chamado terra em que o povo aqui fica matando um ao outro e gosta de ficar se atormentando é desta maneira que comumente renascemos na terra segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades assimilando para esse fim a essência genética olha que interessante daqueles que se nos nos afinam com o modo de proceder e de ser é desta maneira que comumente renascemos na terra segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades assimilando para esse fim qual é o fim? de renascermos não é isso? a essência genética daqueles que se nos afinam com o modo de proceder de ser o grupo que eu estou inserido obviamente vai dizer sim, mas aí não tem a genética do pai a genética da mãe? tem mas eu vou assimilar aquilo que eu tenho afinidade vocês entenderam porque que a mãe de Jesus não poderia ser qualquer um? ninguém com ele não mas era o que chegava mais próximo o que tem aqui de melhor e com certeza a Maria não é do planeta Terra você não tem nem dúvida os problemas da hereditariedade em razão disso descendem de forma geral dos reflexos mentais que nos sejam próprios em verdade por vezes abnegados corações cultivando a leira do amor pelo sacrifício leira como se fosse assim o suco da terra né? né? isso para se deitar ali a semente ele rasga assim a terra dos reflexos mentais que nos sejam em verdade por vezes abnegados corações cultivando a leira do amor pelo sacrifício trazem a si corações desditosos guardando transitoriamente nos braços monstruosas aberrações que destou do elevado nível em que já se instalaram os pais entendeu? as vezes uma mãe nessa linha do sacrifício recebe no colo o verdadeiro monstro não é que ela tinha nenhum processo peatório ela se predispõe a auxiliar esse irmão por exemplo um dos nossos maiores erros ainda mais egoístas e egocentros é quando você sabe que está grávida a primeira coisa que você pede é o que? que venha perfeito ter saúde ou seja não quero trabalho só para te dizer não quero trabalho e aí nós perguntamos e esses espíritos que necessitam reencarnar para resgatar débitos adquiridos fica como? se todas as mães fazem esse pedido se fôssemos nós que estivéssemos do outro lado então quase sempre dificilmente as mães aceitam isso por sacrifício eu vou e vou receber manda para mim quase sempre é uma pressão no livro memória de um suicida tem um caso desse foi chamado um casal e uma futura mãe solteira e quando falaram a proposta de receberem filhos com enfermidades físicas os três pularam que não queriam a jovem você mãe solteira ainda por cima de um menino doente o casal somos tão jovens receber um filho doente olha é o melhor vocês carregam muito débitos receber o filho nessa condição vai promover a vocês uma evolução tem certeza disso? não nós não queremos é muito difícil então vem cá vamos fazer aqui uma regressão para vocês lembrarem quem vocês são só ouviu os gritos lá fora saiu todo mundo pianinho quantos mesmo pode vir fizeram uma auditoria no carnê lá né entendeu então quase sempre é nessa pressão olha aqui o teu passado tu vai querer tu pode resgatar numa encarnação não recebendo essa criatura como filho olha o tamanho do carnê vai diminuir os juros muito 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 então quase sempre é assim trazem assim corações deditosos infelizes né guardando transitoriamente nos braços monstruosas aberrações que destoram do elevado nível em que já se instalaram contudo devemos semelhantes exceções ao espírito de renúncia com que fazem emergir das regiões infernais velhos laços afetivos distanciados no tempo usando o divino atributo da caridade de conformidade com a regra porém nosso berço no mundo é o reflexo de nossas necessidades cabendo a cada um de nós quando na reencarnação honrá-lo com trabalho digno de restauração melhoria ou engrandecimento na certeza de que a ele fomos trazidos ou atraídos segundo os problemas da regeneração fomos trazidos no processo de sergismundo atraído no automatismo do corpo segundo os problemas da regeneração ou da mordomia mordomia na condição do administrador de que carecemos na recomposição de nosso destino perante o futuro fantástico fantástico então fica bem claro que a nossa próxima encarnação é resultado do nosso hoje gente pasmem o texto da próxima é família não faltem alguma pergunta foi bom estudo excelente muitas lições nenhum comentário ou alguma pergunta queridos amigos deu pra aprender alguma coisa cada dia uma pecinha nova do quebra-cabeça então até a próxima semana com o tema família do livro pensamento e vida quebra-cabeça eu de quebra-cabeça quebra-cabeça eu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL